Música 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 7,000 35,000 40,000 15,000 15,000 15,000 Ta-da 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 6,000 7,000 7,500 9,000 10,000 9,000 Não é só um real. E 13,000. 13,000 cunhadas no ano de 10,000. 13,000 cunhadas na parte. Mocas a mais. 13,000 cunhadas no ano de 10,000. 13,000. Round a base. . . . Aplausos 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 6,002 5,008 4,002 4,005 1,005 1,005 6,000 6,000 7,000 7,000 7,000 . 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